Agora se eu te peguei, eu vagabundo Não, não, pelo amor de Deus, não Eu ia te pagar hoje, boi, não acredita Eu ia pagar hoje que nada, tem 5 meses que tá me devendo já Não, seu barro, eu te juro que hoje eu ia te pagar Tô te falando O que que tá acontecendo aí? Nada não, periqui, tá acontecendo nada não Tá sim, tem 5 meses que vagabundo me deve e não me paga Eita, não faz 5 não, vai fazer 5 agora esse mês E aí, o que que falta? Falta ele me pagar, se ele não me pagar vai sair sal nele hoje Se tu não der sal nele hoje, quem vai dar sal nele sou eu Isso, que é periquita Isso mesmo, seu otário Peguei mensagem tu e da tua mancha aqui no teu celular, vacilão Caraca, mano, foi mesmo Não, mano, mora, mora, tira logo em mim, vai, vai, vai Aí, vagabundo, então toma Não, não, eu não acredito, não Ei, periquita, meus pêsames aí Tá matando um cara bacana Chorando pelo tamataquinado, tá doida? Tava chorando porque o Ibama levou A filó do Agenor Ah, miserável, filó de quem? Do Agenor, otário É que que triste, mano Tá matando Tá bem, é isso? Vou botar a minha vida, ele tá estirado ali no chão Botou algodão no nariz dele Nari nada, eu tenho papel de rinite Que diabo é isso aí? Ei, mano, por que tu tá cagando esse matamata? Ih, mano, a gente chora por onde a gente sente mais saudade É, mas não, mano, me caga logo, vai Meu foi urubu, foi? Caralho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau